Eu tive muitas alegrias quando inaugurava obras da Prefeitura, mas teve uma que me alegra o coração até hoje, a maternidade Moura Tapajós. Nela nascem 11 crianças todos os dias. Isso é assim desde que ela começou a funcionar no dia 1º de janeiro de 2006. Sabe quantas crianças nasceram na maternidade Moura Tapajós até hoje? Quase 70 mil. Sabe o que isso representa? Duas arenas da Amazônia lotadas. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado esta oportunidade de fazer o melhor. Por ti, mãe amazonense. Por ti, criança amazonense. Muito obrigado. E para deputado estadual, vote 40111. Serafim. E para deputado estadual, vote 40111.